Salve galera, eu sou o William Estrela e vou fazer esse vídeo aqui mostrando como que faz a música Sol o Seu Problema e as batidas exatamente porque tem um outro vídeo meu aqui no canal vou colocar o cardzinho aqui que já tá com 24 mil visualizações e muita gente tá pedindo como é que faz a batida então se você tem interesse se inscreve aqui no canal dá o like no vídeo e pede alguma outra música que você gostaria de aprender vou tirar e vou ajudar vocês a tirar não existe uma batida perfeita pra poder fazer essa música a batida que eu fiz foi algo natural mas pela minha sensação eu sentindo a música funcionar e o sentimento que eu passei foi o sentimento que eu tava sentindo na hora de cantar sinta-se livre pra criar a sua batida não precisa fazer a batida igual a que eu tô fazendo pra quem veio daquele outro vídeo pra esse entenda isso a batida é você que cria baseado no que você sabe seja livre faça do jeito que você achar melhor e que soe melhor pros seus ouvidos da forma como você estiver cantando se divertindo então é assim a música começa com Mi menor depois vai pra Si menor depois pra Dó maior e Sol maior certo? a batida que eu faço é assim você pode ver que eu abafo vou fazer devagarzinho pra vocês conseguirem acompanhar Tchau tchau Música Vocês podem perceber que nem todas as vezes que eu fiz, eu fiz igual, porém está tudo próximo da mesma batida. Eu vou fazer agora a segunda parte, que é Dó maior com sétima e Si maior com sétima. E aí volta para o menor e Dó maior, certo? Música E aí volta para o começo. Música Certinho? Então vou tocar uma vez a música e vocês me dizem aí nos comentários, gostaram? Deu para entender as batidas? Não deu para entender? Música Música Vou te enterrar aqui no chão Música Vou te enterrar com esta canção Eu vou beber o vermelho do seu lindo rosto rosa E eu vou Música Desculpe se não trato como deusa É isso que você espera de mim Desculpe se não te amo de perfeita Como todos os seus súditos assim Desculpe se não sou de açúcar Se não sou doce o bastante pra você Por isso que sempre me evita Por isso que sempre me evita Sou um incômodo enorme pra você Bem Sou o seu problema Sou o seu problema Sou o seu problema Bem Bem Eu não tenho que justificar o que vou fazer Eu não tenho que provar nada pra você Então O que eu quero O que eu quero Te enterrar no chão E beber seu sangue Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa sua curtida E comenta se você gostou Se não gostou E qual música você quer que eu ensino depois Fechou? É nóis! É nóis! É nóis!